Oi pessoal! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo com 4 modelos em azul pra vocês Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo anterior que eu fiz com flor azul Então eu resolvi fazer mais 4 modelinhos em um vídeo só pra vocês Só com tons azuis Se vocês já gostaram dessa ideia, não se esquece de clicar em gostei pra mim Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Não se esquece de ativar as notificações aqui embaixo também de não perder mais nenhum vídeo E não se esquece também de acessar o blog, porque eu sempre deixo o link aqui embaixo Lá eu deixo todas as fotos de todos os modelos Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, com modelos, cores específicas em um vídeo só Comentem aqui embaixo e deixem muito gostei pra mim Bom, então chega de conversa e vamos aos modelos Bom, e pra esse primeiro modelo nós vamos precisar Do esmalte safira da Avon O esmalte branco absoluto da Avon O esmalte pagode da DNA Taixinhas azuis Cobertura fosca Um pincel de cerdas longas adaptado E o pincel 4 zeros da Neuart Brush Nós vamos precisar também de tinta preta Bom, eu comecei pintando todas as minhas unhas com o azul safira Exceto na unha do anelar que eu pintei com o branco E na unha do dedo médio que eu pintei com o pagode Agora eu vou decorar a unha do dedo anelar Eu já passei a cobertura fosca E com a tinta preta e com o pincel de cerdas longas adaptado Eu vou começar formando um X Dessa forma E agora eu vou fazer como se fosse 3 vizinhos abaixo do X Agora com o mesmo esmalte azul que eu pintei as outras unhas Eu vou pintar o primeiro Vzinho de cima Eu estou pintando com o aplicador do esmalte mesmo Mas vocês podem estar usando um pincel De preferência um pincel velho Agora eu vou pular um Vzinho E no próximo eu vou pintar com o esmalte pagode Agora com a tinta preta e o pincel 4 zeros Eu vou pintar esse último triângulo de baixo E o triângulozinho de cima Vou fazer mais dois riscos ao contrário Um em cada lado E agora eu vou refazer o contorno de tudo isso E agora eu vou fazer mais dois riscos E agora eu vou pintar com o pincel Já vou finalizar com o verniz. E vou aplicar a teixinha azul na unha do dedo médio. E esse é o resultado final do nosso primeiro modelo. Bom, e pra esse segundo modelo nós vamos precisar do esmalte azul místico da Avon, o esmalte roxo cristal da Avon, o esmalte Maldivas da Jequiti, estraço pequeno, mini esferas pratas, cobertura fosca e cola tech bond. Eu comecei pintando todas as minhas unhas com o esmalte azul místico da Avon. Ele já tem um acabamento semi-mate, mas eu preferi passar a cobertura fosca em cima pra ficar um acabamento mais fosco. E agora na unha do anelar eu vou fazer uma francesinha V com o azul místico. Depois que o esmalte estiver bem seco, eu já vou finalizar com a cobertura fosca. E agora com a cola tech bond, eu vou colar o mini strass no meio da francesinha. Agora com as mini esferas, eu vou formando um lacinho. Vou começar colocando duas mini esferas em cada lado do strass. Em seguida eu vou colocar três mini esferas em cada lado. E por último eu vou colocar quatro mini esferas em cada lado. E esse é o resultado final do nosso segundo modelo. Pro nosso terceiro modelo eu usei o esmalte mais afeto da HITS, o esmalte número 09 da Original Colors, cobertura fosca, tinta azul, tinta branca, strass pequeno, pincel pra carga dupla, e o pincel dois zeros. Eu comecei pintando todas as minhas unhas com o esmalte mais afeto da HITS. E na unha do dedo médio eu passei o esmalte número 09. Agora na unha do dedo anelar eu vou passar a cobertura fosca, que é a unha que nós vamos decorar. E agora com o pincel pra carga dupla e o esmalte branco e azul, eu vou começar a fazer as flores. Vou fazer duas flores de canto. E agora com o pincel para fazer as flores de canto. E agora com o pincel para fazer as flores de canto. E agora com o pincel dois zeros eu vou fazer os arabescos. E agora com o pincel dois zeros eu vou fazer as flores de canto. E agora com o pincel dois zeros eu vou fazer as flores de canto. Vou finalizar com o verniz. E vou aplicar um strass no miolinho de cada flor E esse é o resultado final do nosso terceiro modelo E para o nosso último modelo nós vamos precisar do esmalte azul biônico da Colorama O esmalte Maldivas da Jequiti Eu vou estar usando também o Glitter Búzios da Jequiti Tinta preta, tinta branca, strass pequeno, pincel 3 zeros, boleador pequeno e cobertura fosca Eu comecei pintando todas as minhas unhas com o azul biônico Na unha do dedo anelar eu passei o esmalte Maldivas E na unha do dedinho eu passei o Glitter Búzios Agora na unha do dedo anelar eu vou passar a cobertura fosca Agora com a tinta preta e o pincel 3 zeros Eu vou fazer uma meia lua bem pequena perto da cutícula E ainda com a tinta preta e o boleador pequeno Eu vou fazer várias bolinhas ao redor dessa meia lua Acima das bolinhas eu vou fazer mais alguns pinguinhos E novamente com o pincel 3 zeros eu vou puxar os risquinhos em cada bolinha Quanto mais fininho for os riscos, melhor Agora eu vou interligar os risquinhos dessa forma E logo acima eu vou complementar com mais pinguinhos Agora eu vou puxar mais alguns risquinhos novamente E vou interligando como se fosse uma rendinha Vou fazer um zigue-zague de bolinhas em cima dessa rendinha E agora eu vou fazendo várias bolinhas aleatórias Diminuindo elas em cada fileira Agora com a tinta branca eu vou pintar dentro de algumas bolinhas E vou finalizar com o verniz E esse é o resultado final do nosso último modelo Bom pessoal, então era isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece do gostei pra mim E não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais Porque eu estou sempre gostando por lá também Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau